Eu mesmo, até poucos anos atrás, se fosse perguntar quais são suas influências, eu ia passar uma lista de homens, só homens. Mas o que acontece é que, de uns anos pra cá, eu resolvi me interessar pelas mulheres. Então eu fui atrás, quer dizer, não existe um movimento, a gente não vê muito na mídia, eu acho que falta espaço. Quando eu comecei a procurar, eu descobri mulheres incríveis na literatura. Claro que eu já conhecia, né, aquelas que todos nós conhecemos, enfim, as grandes escritoras, Virginia, Clarice, tudo. Mas na hora que você vai procurar, você vê tanta gente, tantas mulheres legais que você não conhecia, que eu penso que talvez o que a gente precise mesmo é uma curiosidade e, enfim, uma mídia que alavanque essas escritoras.